Música Está começando aqui no canal mais um episódio de nossa série Caminhoneiro de Sucesso Aqui no jogo de caminhões brasileiros para Android, o World Truck do Wii Simulator Então né rapaziada, como vocês podem estar notando no vídeo de hoje Estamos aqui com o Mercedão, o Axor vai sendo o procedimento Viemos aqui até a roça, enfrentamos um atoleiro Dá um liga nos pneus, como que estão sujos Pensa numa lavagem doida, depois que os caras vão ter que estar trampando aqui no caminhão Para depois estar lavando, sujou mais os pneus, que eu vim bem devagarzinho Falei assim, eu não vou acelerar muito, senão vai estar sujando todo o caminhão Então vamos que vamos, viemos aqui até esse galpão na verdade Olha uns galpão que tem aqui, olha só, tem uns mega galpão aqui A gente está aqui na estrada para Maringá, para vocês que não sabem, tem um trecho com atoleiro Então viemos até aqui, pegamos aqui a nossa carga Carretinho de dois eixos, vai ser o procedimento Fazendo aqui o puxa da verdura Então sem mais enrolação, vamos que vamos acelerar, fazer o horário Vai sendo aí o que liga amigão Olha o ronco desse Axo Será que tem pressão na carretinha de dois eixos? Vai vendo, se você gostou, curtiu Já vai metendo o dedo no like, compartilhando com seus amigos aí nas redes sociais Vai estar dando aquela força, aquela moral aqui para o canal E vocês sabem que o melhor conteúdo aqui do game, o World Truck do Wii Simulator Vocês conferem aqui no canal, na nossa playlist da nossa série Caminhoneiro de Sucesso Um vídeo melhor do que o outro Então não perca tempo, continuem ligados aqui no canal Já deixando aquele joinha e também assistindo os vídeos anteriores aí, firmeza? Então saindo aqui dos galpões aqui, eu chamo isso aqui de cooperativa, vai Porque as fazendas, tem várias fazendas aqui por perto Então eles vão colhendo aí, eles vão colhendo e trazendo para cá E daqui segue para todo o Brasil, fazendo aí a distribuição dos produtos Então vamos que vamos, está deixando a câmera um pouquinho nesse ângulo Depois eu vou estar alterando Então já enfrentando aqui uns atoleiros Deixa eu estar fazendo um teste aqui com o Axo Vamos ver se ele vai agarrar aqui ou vai ser de boa Opa, patinou hein, olha lá Cara, não é brincadeira galera, quando você freia o caminhão Freia aí né, beleza, para aí Vou arrancar, olha lá O caminhão cara, ele patina mesmo Olha as rodas lá, como é que estão patinando Esse aqui até que não patina tanto Por quê? Até que ele está com uma carga relativamente leve E também a outra vantagem dele é que ele é um caminhão traçado Ele tem a tração ali, ele não é um caminhão toco Se fosse um caminhãozinho toco, por exemplo Costeleixo lá, o toco Ou a Scania 713 toco Provavelmente você teria o caminhão patinando mais Com mais densidade Mas como é um caminhão traçado Então é mais de boa As chances de você ficar preso no atoleiro São bem mínimas, olha só Olha como é que sujou as rodas, olha lá Seria bem legal, bem interessante Se tivesse um sistema de estar sujando mesmo o caminhão Imagina só Você trafegando aqui Você pode estar notando que tem muita poeira levantando o retrovisor Óbvio né, que é estrada de terra Então seria interessante, bacana Se tivermos aí a opção de sujar o caminhão Imagina só Se sujar todo o caminhão Deixar bem sujo mesmo Depois você vai estar indo até um poço Provavelmente teria um lavador no posto de combustível Ou dentro das cidades mesmo Ficaria bem interessante Num local que você está lavando o seu caminhão Deixando ele no talento novamente Porque mano, andar com o caminhão 100% limpinho Não tem como né cara Aqui mano, tem dias aí que o caminhão está bem de boa Tranquilão né, limpinho Mas tem dias ó Dias de luta aqui ó Que tem que estar vindo aqui no meio do No meio da roça aqui Para estar carregando o caminhão Aí suja tudo né migão Não tem jeito ó Essas estradinhas aqui cara Ela é bem legal Mas ela tem muito declive Olha só O caminhão vai subindo e descendo Parece que está na montanha russa Olha lá Olha que maravilha Haja mola e suspensão hein Se o cara vier com excesso de peso Para passar aqui mano Vixe As mola vai tudo embora na primeira Na primeira Até a saída lá Na primeira viagem Até a saída lá embaixo na rodovia Já foi tudo embora as mola Olha como é que balança também Se o caminhão não tiver uma suspensão boa O motorista Vai só saculejando dentro da cabine né E não tem como Mesmo eu andando devagarzinho ó É desse jeito mesmo né Há condições aqui da estrada Aqui está dando uma patinadinha a mais Você viu que ali na subidinha o caminhão Deu uma patinadinha a mais né Porque como eu falei para vocês Essa estrada aqui realmente o caminhão patina O caminhão derrapa Se você frenar mesmo a freada mais brusca Você vai estar sentindo né O caminhão dando uma derrapadinha assim Na terra cara É muito top mesmo Por isso que eu gosto de estar gravando aqui né Vários vídeos aqui nesse local Esse aqui é a segunda gameplay Que eu estou gravando para vocês né Depois que o jogo foi atualizado Então eu vou curtir bastante esse trecho aqui né E como vocês viram notaram Vai ter a expansão dele né Mais para frente Vocês viram que a estrada A estrada está bloqueada Mas tem ainda bastante chão pela frente Tem ainda alguns quilômetros A serem complementados né Na próxima atuação Tendo aí uma grande expansão né Tomara que venha mesmo mais trechos iguais Esse aqui ó Bem bacana mesmo Está curtindo Eu vi que o pessoal gostou Curtiu bastante né Esses trechos aqui de estradas de terra Tendo aí alguns desafios né Que deixa aí o jogo né Muito bacana mesmo ó Bora aí né Bater a meta de 1600 likes nesse vídeo É muito importante Se você está deixando já aquele joinha Seu comentário Está gostando Está curtindo aqui os vídeos Da série Os vídeos aqui da série né Caminhoneiro de sucesso Para a série né Ter continuidade Trazendo para vocês O melhor conteúdo Aqui do game World Truck Dream Simulator Cara vou andar um pouquinho Mais devagar né Porque senão vai sair Danificando a carga todinha E pensa numa carga Que tem que estar bem amarrada Viu Tem que estar fazendo uns Nó carioca ali ó Daquele jeito amigão Bem apertado mesmo Porque senão Passando nesses trechos aqui ó Quando chegar lá na Quando chegar lá no destino Quando chegar na rodovia mesmo As cordas já estão todas frouxas né Vamos estar parando o caminhão aqui Fazendo uma simulação Vamos ver Se o bico vai patinar mesmo Ou não Vamos lá hein Eu acho que patina mais Quando você pega assim Esse trecho Olha lá Patina mais quando você para Dentro da água mesmo E arranca Olha lá O caminhão dá uma patinada Mas como eu falei para vocês Como é um caminhão traçado Ele vai patinar Óbvio Mas ele vai Ele vai patinar um pouquinho Mas vai com tudo né Porque a tração dele ali Impede que ele fique atolado né cara Mas também depende do tipo de carga viu Essa carga aqui Ela está relativamente leve Mas se fosse uma carguinha aí Um pouco mais pesada Ou sendo aí um bitrem Cara Ia ter complicações hein Ia ter bastante complicações Olha lá o sistema de molas trabalhando Cara Olha lá Olha como é que a carreta vai se movimentando ó Imagina ali os caras aí Em cima daquela carreta ali nessa estrada Putz mano Ia ser complicado viu Eu acho que já estamos quase chegando hein Até a rodovia Deu para vocês verem Que é um trecho bem longo né Saindo lá da cooperativa Eu chamo de cooperativa aquilo lá Naquela empresa Até aqui as margens da rodovia É bastante chão cara É uma pena né O Axor aí Ele não tem o GPS cara ó Aí chegando aqui O cara fica meio que confuso ó Para onde que ele tem que ir? Tem que estar ativando aqui o mapa? Ah sim ó Temos que ir para o outro lado aqui ó De boa Tranquilo Deixa eu dar uma olhadinha É Tá vindo um speed break Tem que esperar o speed break Eu acho que dá para ir de boa né Porque se não Ficar só esperando aqui também Não dá né É isso aí né rapaziada Acelerar fazer o horário aqui No puxa da verdura Essa verdura né Vai ter que ser entregue Lá na cidade Deixa eu estar dando uma olhadinha aqui novamente ó Lá na cidade Santa Maria cara Lá no Rio Grande do Sul hein Vai ter que fazer o horário com força Amigão ó Até chegar lá no Lá no Rio Grande do Sul Aí vai ter que andar hein Aí o Axel vai ter que fazer o horário aqui com força ó Dando aquela reduzida Essa curvinha aqui cara Ela é muito bruta ó Tem daquela reduzida mesmo Que se não você perde o controle A carretinha vai para um lado né O cavalinho vai para o outro ó Pelo menos né Sujou só a parte mesmo das rodas do caminhão Como eu transitei um pouquinho mais devagar Deu para sujar mesmo só as rodas ó Beleza Depois eu paro no posto né Dou um 5 conto ali para o frentista Ele já passa ali um Um lava ali né E passa ali um pretinho Deixa qualificado novamente né As rodas aí ó Os rodados ó Cara ficou bem legal né Essa skin aqui Eu vou estar deixando também o link Dessa skin na descrição do vídeo Beleza Para quem gostou Curtiu a skin Quiser estar baixando ela É a skin das rodas sujas né E também a skin aqui Do cavalinho aqui O Mercedes o Axel Firmeza É isso aí então né rapaziada ó Opa opa Volta aqui para a pista cara Ô louco Olha que eu estou alterando Aqui a opção de câmera Vocês viram como é que dirige bem Que a opção de câmera É alterada né ó Pensando um topzinho ó A velocidade só vai caindo Cara Vocês viram que o novo sistema De transmissão ó Impede que o caminhão Para nos morros ó Reduziu Mas não parou Aí isso É isso sim né Que ficou bacana Depois que o jogo Foi atualizado Deixou um sistema Bem bacana É Bem idêntico né Ao da vida real E funcionando bem né Esse é o principal propósito Então né rapaziada Esse aqui né Foi mais um episódio De nossa série Caminhoneiro de sucesso Espero que vocês tenham gostado Tenham curtido Se você gostou Já vai deixando aquele joinha Compartilhando esse vídeo Nas redes sociais Beleza E continue acompanhando aqui o canal Para vocês não estarem perdendo Nem o vídeo Caso você seja novato Aqui no canal Assista aí a nossa gameplay Acessando o link na descrição Tem aí a playlist Com todos os vídeos São mais de 39 vídeos É um melhor do que o outro Tenho certeza que vocês vão estar gostando Curtindo bastante Beleza A viagem vocês viram Que é bem longe ainda né Então eu vou estar encerrando o vídeo Por aqui para não estar se estendendo mais Até a próxima E tchau